Fim de semana Eu saio pra rua Vou te extrair pra não pensar em você Ficou diferente Depois que a gente Andar vivendo Somente foi viver Não estava sendo feliz No amor não tinha mais visto Sobe de cenas Hoje eu posso dizer Não tô ligado em você Por favor me entenda Hoje eu posso dizer Não tô ligado em você Por favor me entenda Ficou claro que esse amor Nunca existiu Coisa rara Pois o tempo foi quem descobriu Não quero amar a mais ninguém Não quero mais lembrar de quem Jamais me fez feliz Ficou claro que esse amor Nunca existiu É coisa rara É coisa rara Pois o tempo foi quem descobriu Não quero amar a mais ninguém Não quero mais lembrar de quem Jamais me fez feliz Jamais me fez feliz Jamais me fez feliz Jamais me fez feliz JORGE 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 Foi numa noite que eu tive um sonho lindo Eu ia te ganhar Um sonho de amor tão bonito Mas tenho medo de não realizar É pena não ter lá nos meus braços Todo meu sonho é de te conquistar Oh, um sonho de amor Oh, 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 um sonho de amor Fala a todo mundo que me ouve Declarações, lindas mensagens Tado nas ruas, calado, desconsolado Por não ter mais você Que pena não ter lá em minha vida Todo meu sonho é ser o teu prazer Oh, 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 um sonho de amor Oh, 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 um sonho de amor Oh, 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 um sonho de amor Um sonho de amor Um sonho de amor Eu tenho comigo planos Pretendo te falar meus sonhos Mas de repente se transformou Em pesadelo, o sonho acabou Ela faz consigo mil planos Ela sai levando meus sonhos E não volta mais Eu sinto o imenso vazio Me aquece Meu corpo tem frio De vez em quando Eu penso em nós E até desejo Ouvir a sua voz Ela faz Consigo mil planos Ela sai levando meus sonhos E não volta mais De vez em quando Eu penso em nós E até desejo Ouvir a sua voz Ela faz Consigo mil planos Ela sai levando meus sonhos E não volta mais 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 Você tem Um jeito tão estranho de chegar E nem se toca Você tem Manias de me ver chegar E nem se importa O seu jeito De se comportar com as pessoas É tão estranho, eu não entendo Quando toco o seu corpo Você nem sequer reage E esse seu comportamento Me parece estar errado São essas manias Que me deixam tão zangado Mas será que com o tempo Tudo isso vai mudar Você tem Um jeito tão estranho de chegar E nem se toca Você tem Manias de me ver chegar E nem se importar Mas será que com o tempo Tudo isso vai mudar Tudo isso vai mudar Vai mudar Mas será que com o tempo Tudo isso vai mudar 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 Há muito tempo eu errei Vim aqui pra consertar Faz muito tempo que eu sei Que você não quer voltar Eu já cansei de ouvir Histórias bem iguais Casos parecidos, semelhantes Até demais Ai amor, eu te peço por Deus Vem me dar uma chance Vem aqui pra os braços meus Ai amor, eu te peço perdão Se eu errei, me desculpe É o que diz meu coração Eu já nem posso dormir Fico a pensar em nós Eu penso até em partir Pra bem longe, pra não ouvir a sua voz Sei que é difícil demais Continuar assim Nem sei o que faço Mas pra você Voltar pra mim Ai amor, eu te peço por Deus Vem me dar uma chance Vem aqui pra os braços meus Ai amor, eu te peço perdão Se eu errei, me desculpe É o que diz meu coração Ai amor, eu te peço por Deus Vem me dar uma chance Vem aqui pra os braços meus Vem aqui pra os braços meus Ai amor, eu te peço por Deus Ai amor, eu te peço por Deus Vem me dar uma chance, vem aqui pros braços meus Ai amor, eu te peço perdão Se eu errei me desculpe, é o que diz meu coração Se eu errei me desculpe, é o que diz meu coração Se eu errei me desculpe, é o que diz meu coração E essa vai mexer com o seu coração Clay Gomes, ao vivo Foi numa noite de lua, que eu conheci você Sua pele linda e nua, transpirava de prazer Nossos corpos se procuram, é só love e nada mais Depois que te conheci, eu já não tenho paz Ai minha paixão, eu não quero te amar assim Tendo que me preocupar, em você gostar de mim Quero ser feliz, enfim, eu quero ter o seu amor pra mim Não quero dividir com nada, eu quero só pra mim Tenho medo que esse amor possa vir me machucar Tenho medo que você já não queira mais amar Pois a solidão é fria, só maltrata e é cruel Quero teu amor pra sempre, lhe prometo ser fiel Fiel Ai minha paixão, eu não quero te amar assim Tendo que me preocupar, em você gostar de mim Quero ser feliz, enfim, eu quero ter o seu amor pra mim Não quero dividir com nada, eu quero só pra mim Ai minha paixão, eu não quero te amar assim Tendo que me preocupar, em você gostar de mim Quero ser feliz, enfim, eu quero ter o seu amor pra mim Não quero dividir com nada, eu quero só pra mim Pra mim Valeu! Tem alguém apaixonado aí? Galera linda, eu amo vocês! Gley Gomes, volume 3, ao vivo Hoje acordei pensando em você Lembrei dos momentos em que você me fez Um homem feliz e apaixonado Eu sofro por não ter você do meu lado Quando falam que eu esqueci Quando falam que esqueci é que eu estou tentando Virar você do pensamento, mas estou te amando Eu já tentei me convencer de tudo quanto é feito Mas é que eu não consigo Mas é que eu não consigo virar você do meu peito Eu te amo demais E não fui capaz De te esquecer Eu preciso de você Eu preciso de mais Encontrar minha paz Pra sobreviver Eu amo você Quando falam que esqueci é que eu estou tentando Tirar você Tirar você do pensamento, mas estou te amando Eu já tentei me convencer de tudo quanto é jeito Mas é que eu não consigo tirar você do meu peito Oh não Eu te amo demais E não fui capaz De te esquecer Eu preciso de mais Encontrar minha paz Pra sobreviver Oh Eu te amo demais E não fui capaz De te esquecer Eu preciso de mais Eu preciso de mais Encontrar minha paz Pra sobreviver Eu amo você 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 Às vezes Às vezes sou rejeitado E até fico calado Sem ter alguém Sem ter alguém pra dizer O quanto eu gosto de você Eu amo 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 você zona conmala E não vou me achar Eu amo você Eu amo você Eu amo você Pois saiba que nesse mundo, dentro de um segundo, você vai gostar de mim. Às vezes saio e paro pra pensar, não vejo amigos pra desabafar. Às vezes sou rejeitado, e até fico calado, sem ter alguém pra dizer, o quanto eu gosto de você. Às vezes faço teu jogo, e até papel de bobo, eu já cansei de fazer, só pra ter você. Perto de mim, no meu coração. Não venha dizer que não, traz agora essa paixão, do fundo do coração. Venha aqui dizer a mim, pois saiba que nesse mundo, dentro de um segundo, você vai gostar de mim. Não venha dizer que não, traz agora essa paixão, do fundo do coração. Venha aqui dizer a mim, pois saiba que nesse mundo, dentro de um segundo, você vai gostar de mim. Você vai gostar de mim.